Qual foi o árbitro mais polêmico que você pegou assim? Qual foi a situação mais inusiva? Lucilio Bandelei Bosquilha. Ele era engraçado porque ele fazia amizade com todo mundo. E ele se cair, ah, 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 moleque, vai, 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 vai. Não, não, não. Antes do jogo, vou te tirar fora, hein? Todo mundo gostava dele. E ele era assim, em todos os jogos, bem amigo, bem próximo, dava risada, que você fazia uma defesa, ele, oh, boa garota, boa garota, sabe? É, bem diferente, uma linhagem diferente. Esse que a gente recorda. Fagner. E desses outros árbitros famosos aí de TV, Armando Marques, Arnaldo César Coelho, teve... Wright. O Wright acho que é um pouco mais novo. Mas esses árbitros apitaram jogos que o senhor fez? Sim, o Arnaldo, Arnaldo, onde se gostava também, o... O Bosquilha, como nós dissemos, tem um, tem um, não me veio o nome dele, que ele gostava tanto da Ferroviária, rapaz, que nós apanhamos muito por causa dele. Apanhamos no braço mesmo. Era um jogo contra a Marília, e ele terminou, antes precisava do empate, um a um, foi aí o jogo, pra classificar a gente pra uma próxima fase. E ele... Acabou o jogo sem desconto nenhum. Sem descontar, a torcida abriu o portão, você falou, meu Deus, e agora? O que vai acontecer, né? Nós fizemos uma roda e colocamos ele no meio pra protegê-lo, né? Aí apanhou todo mundo. Aqui no Ferroviário? Não, em Marília. Em Marília? O Bebeto desceu, quando eu olhei pro Bebeto, que Deus o tenha, né? O Bebeto, que você fala, era o preparador físico. Isso. Que foi do São Paulo, que foi da Seleção Brasileira, né? Outro cara de um caráter também, que a gente podia ficar falando o dia todo aqui. Era uma figuraça do futebol. Só tem coisas boas. E era um preparador físico de primeira categoria, né? Sim, treinou basquete feminino também. Era um cara maravilhoso. Uma hora eu olhei nessa briga, ele foi correndo e pulou de cabeça no túnel. Nós apanhamos feio. Lá no Bento de Abreu? Opa! Foi ali, foi brava a coisa. Foi uma torcida, ficava tudo ouvindo, um campo de batalha, né? Sim, imagina. E nós, o baiano, o lateral, foram levando, levando, levando. Ele foi dentro do gol e tinha a rede, não tinha como sair pra aquele monte de gente. Teve outro que caiu, o bicho de que tava morto. Quem foi esse? Não lembro. Acabou, ele levantou a cabecinha. E o nosso massagista, com dois braços desse tamanho, assistindo a briga. Cantinho lá, camisão assim, assistindo. Foi bom, mas... E o nosso massagista, com dois braços do cabecinha.